Gente, olha esse marca aqui Cadê a gente? O marca aqui do mundo Música 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 Gente, eu fui a um lugar com a piscina, mas tá muito frio. E é isso, eu tô com muito frio, tipo, eu tô de maluco. Eu tô com muito frio. Gente, desde sempre, acho que tipo, desde os 13 anos, desde que comecei a pensar nisso. Gente, eu tô com muito frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa